O traço é torto, por vezes desconexo. As frases satíricas circulam veloz por galerias, livros e filmes. Os desenhos e esculturas de David Shrigley são objetos de arte que figuram em galerias como a Stephen Friedman de Londres ou a Yvon Lambert em Paris. David Shrigley é um artista multifacetado. Na música fez vídeos de Good Song, dos Blur, e Agnes, de Bonnie e Prince Billy. Em nome próprio edita um álbum de spoken word, Shrigley Forced to Speak with Others. Formado pela Glasgow School of Arts, o seu trabalho tem muitas vidas. Sempre com uma forte carga de humor. A realização com Chris Shepard, da curta animação Who I Am and What I Want, foi um dos sucessos recentes de Shrigley. Mas é na música que este artista vem agora a público num projeto singular. David Shrigley's Worried Noodles é uma compilação de 39 canções por 39 artistas. Este CD duplo é a centésima edição da editora alemã Tom Leib, que também comemora o seu décimo aniversário. É um livro cheio de desenhos e letras do artista, com música de diversos projetos. Este lançamento especial inclui Trans Am, Dear Ruth, Hot Chip, Franz Ferdinand, David Byrne ou Liars, num alinhamento que vai do rock à eletrónica. Trans Am, Dear Ruth, Hot Chip, Franz Ferdinand, David Byrne ou Liars,